Bom dia, estou fazendo a primeira arte aqui, chegando no primeiro caminhão livre, vamos levantar esse aterro mais pouco, vamos ficar no meio aqui dessa baradinha aqui, começar essa guerra aí, o primeiro caminhão, vamos aqui, vamos com o lago. Chegando mais um, mais uma viagenzinha ali, é, vamos aqui, vamos. Um intervalo mais ou menos de uma hora e vinte por gagem, o rapaz trouxe duas gagens até agora, a ideia é fazer com que esse platô aqui chegue no mesmo nível desse piso dessa varanda aqui. Vamos ver, aquelas, aquelas cargas lá que estão lá embaixo, já da outra vez, que ele trouxe hoje, essas aqui, ó. Subi esse aterro, fazer uma cerca aí pras galinhas, não ficar vindo aqui pra casa. Estamos aí, aguardando as próximas viagens. Enquanto isso, uma pausa, um cafezinho. Bora! Bom dia pessoal, vocês estão bem? Então, hoje estão empreitada brava aqui. Ó, aquele barraquinho ali, ó. Foi feito quando, quando meu tio tava, tava fazendo construção da casa, pra guardar a ferramenta. E ficou, provisório meio pra sempre ali, cheio de tranqueirada dentro, coisa de sela, olha quanta tranqueira. E aí, agora eu vou precisar levantar esse aterro um pouco mais, levantar ele até na altura do nível do piso da casa, da varanda. Dá uns 35, 40 centímetros. E aí, vamos ter que tirar esse barraco aí. A récord já chegou. Tá lá, ó. Em cima, fazendo uma valeta pro pai, ó. Ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O barraco já foi por terra. Agora, vamos lá. Agora, vamos começar a fazer o serviço com a reta aqui. Aproveitar essa grama aqui, ó. Vou tirar essa graminha pra replantar ela depois. Não perder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o grande acabado Entrando no mundo E o grande acabado 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 a gente vai puxando mais cedo para ver mais dois e a próxima rodada agora vai vir mais quatro já puxou em total 10 cargas ontem e hoje puxou deixa eu ver acho que três caminhão do Ricardo dois correios já puxou mais cinco hoje tem 15 cargas agora vai essa próxima rodada agora vai vir vai vir o mais três rodados do rodamento três viagem dos Correios mais um do Ricardo Correios mais um do Ricardo O que é isso? o que é isso? o que é isso? é é é é A CIDADE NO BRASIL Bom, aproveitar já que nós estamos com a mão na massa aqui, vou pedir mais umas viagens de caminhão de terra aqui e vamos aterrar aqui também. Aqui tem uma abaixadinha aqui sim. Aqui tem uma última viagem, fechou. Aqui tem um caminhão de 19 ou 20 viagens no total. Aqui tem um caminhão de 19 ou 20 viagens no total. Aí ó. Aqui tem um caminhão de 19 viagem no total.